BINGO DE ALEATÓRIOS Você vence o BINGO E se você não completar nenhuma, eu venço Na verdade, eu venço sempre, porque eu que mando nessa porra E temos na tela Tweet Mogueno Que é o moreno, porém com língua presa Tá o tweet moreno E o Sampaio Six O seu duo, né? Ele é um cara muito cuidadoso Então já vou marcar aqui, cuidadoso Ele tem uma STG de 30 balas Aqui no meu cartão, namorando o LUT Pegou o botijão, explodiu o veículo, Zé Metinha Não passa a placa, é streamer, é streamer É streamer, anda abaixado Anda abaixado também, tem camuforda, vez gol Ótimo tracking, oito mais kills, Zicol Monalisa, foi cagão, já vi aqui O Mogueno, Mogueno na sua tela sendo caçado 20 segundos pra expirar na caçada E você que tem aí, sobreviveu a caçada Vai poder marcar também, modo lagartixa ainda não foi ativado Sampaio Six tá ali, tem 28.900 de dinheiro O tweet Mogueno É, aqui tá bem Bem camperzinho, né? Se você vir um camperzinho Você pode marcar aí o camperzinho Eles são separados, escutou o passo ali, hein, Mogueno Já caiu a caixa, escutou o passo, é um vagabundinho Joga a granada, acertou A lenhada, não é granada, é a pedra Jogou a pedra ali de Natal A bola de neve Tweet Mogueno Na sua tela Se movimentando Tentando pegar o meliantezinho Pegar as costas Aqui aquele sprayzinho Já conecta o spray Já consegue derrubar o primeiro Tweet Mogueno Que jogador maravilhoso Já vem o spray na sequência Degubando o Absolute O outro vagabundinho subiu a escadinha Degubado também Agora falta a finalização pelo Tweet Mogueno Mogueno na sua tela, avançando um pouquinho Eram quatro por ali, hein Mogueno muito bem jogado E dá aquele spray degadeiro Pra levar o vagabundinho Era o cagueiro FPS paga o gulag Tweet Mogueno já se mostrando Um belo jogador Usando aqui a sua MP40 Tweet Mogueno Que tem a língua presa Era pra ser Mogueno Mas na verdade é Mogueno Mogueno mais uma vez Subindo no helicóptero Fazendo a transição Ele que agora tem uma arma aqui Com 64 balas E já tem a caixa de loadout Se quiser puxar o seu armamento E o Sampaio 6 Tá completamente do outro lado do mapa Viajando Sampaio 6 Aqui um jogador que é um iniciante O Sampaio 6 E aqui nós temos um piloto de helicóptero Tweet Mogueno Ele fazendo a manobra de pouso Em cima do telhado Já tem vagabundinho ali por baixo É uma B.A.R. Por aqui É uma B.A.R. Não É uma automaton Automaton na mão de Mogueno Passou pra dentro do palácio Da residência E aí não conseguiu a alça de mira Faltou um pouquinho Porque aí ele Sentava o dedo E soltava o chumbo Pra cima do meliante Do vagabundinho Do bandido E o que ele faz É pegar esse helicóptero E dar a voltinha Procurando o seu loadout Foi pra loja Foi pra loja Puxando o vantezinho Mogueno Triplo Triplo vante E pedir o seu próprio loadout Uma vez que você é rico Senhoras e senhores Você puxa o seu próprio loadout E aí preciso Pega um tag A vocês Seria Tweet Mogueno E Sampaio 6 Os dois vencedores Né O duo vencedor Dessa queda Olha o sprayzinho Tá acima do vagabundo Tem outro de Guilho Sul Passou pela esquerda Tweet Mogueno Mais uma vez Com essa automaton Que atira Feijãozinho Jamiga Paga a direita Vagabundinho Tá ali Erra todas as balas Já exporta a posição Que tá sem silenciador Passa também a esquerda Marcou É o vagabundinho De Guilho Sul Marcando aqui Tá todo vestido de mato Tweet Mogueno Levou pelas costas Eliminado Na faquinha de arremesso Se você tem faquinha De arremesso No seu bingo Já marca aí O nosso herói Ou diria melhor O nosso herói Herói Tweet Mogueno Infelizmente Removido do jogo E o Sampaio 6 Aqui tá em Nárnia Parece que fumou Um baseado Tá alto Ele simplesmente Tá ali I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day And every night Sampaio 6 Tem o dinheiro Tem a possibilidade Da recompra Mas não tá nem aí Olha velho E o Tumb Mogueno Tá spamando Ele é estação de compra E o Sampaio 6 Tá lá Isso é inaceitável O jogador De Warzone Deste calibre Sampaio 6 Tem os 9 mil Tweet Mogueno Perdeu a paciência Spamou a lojinha Continua E ele simplesmente Tá se cagando de medo Tá se cagando de medo Se você tiver aí No seu bingo Camper Se você tiver aí No seu bingo Covarde Você pode Ele simplesmente Não se move 100 metros pra lá Não foi nem pegar o loadout 115 metros no loadout O Moreno tá desesperado Me ajuda Sampaio 6 É o que ele diz E não quer nem saber Tá paradinho por aqui É um grande sniper Do Sampaio 6 Eliminado Nosso glorioso Sniper americano O 6 Que finalmente Finalmente Se deu conta Que deveria comprar O parceiro E estava ali O FB GG Absolute E o Carreiro FPS Que foi justamente Quem eliminou O nosso glorioso Mogueno Né E agora Olha que camuflagem Gloriosa Brilhante Bonita Gastou dinheiro Na loja GG Absolute Aí a gente Precisa marcar aqui Tem camufoda Tem camufoda Já tô perto De fazer o bingo Só precisa de Siga bem caminhoneiro E vesgo Vesgo é fácil Fazer Siga bem caminhoneiro Só precisa de um caminhoneiro Enquanto isso O Carreiro FPS Também conhecido Como Beto Carreiro Porra Dá pra trazer Até um som Beto Carreiro Foi muito ruim Esse esticote Do Beto Carreiro Mas é o que eu tinha aqui Olha o sprayzinho Olha o sprayzinho Do Carreiro Olha o sprayzinho Do Carreiro Pra cima do vagabundinho Vai Carreiro Vai Carreiro Estamos contigo Mira na janelinha Já viu o vagabundo Por ali É contigo Carreiro Vai Carreiro Ele sabe que o vagabundo Está por ali Fez uso da loja É a sua vez de brilhar Carreiro FPS Está sozinho 1x1 MP40 nas mãos Desceu pela janela Aquele sprayzinho Do Absolute Ajudando o parceiro De longe Que bela bala Tirando o alês Do jogo É contigo Carreiro Pra quem não conhece Beto Carreiro World É tipo a Disney brasileira Só que em vez de Mickey Mouse Lá tem cavalos E lutas medievais É tipo Pô Né Um Beto Carreiro Glorioso Beto Carreiro A gente segue aqui Com Carreiro FPS Tem sete vivos Vamos para os momentos Finais aqui De Absolute Beto Carreiro Seria Beto Carreiro Nosso vencedor Dessa queda Vamos garoto Brilha que é nóis Beto Carreiro Beto Carreiro E aí o Sound FX De pobre A sonorização aqui Que não é a ideal Mas é a que a gente tem No momento Beto Carreiro Que faz a transição Em direção a caixa Ele que tem Uma MP40 Verde MP40 Já tem Ó Se tem armamento No chão Quer dizer que Alguém pegou Aquela caixa ali O que indica A existência De inimigos próximos O que indica A existência Da possibilidade De trocação Por aqui STG 50 balas Na mão do Beto Carreiro A gente acompanha Também o Absolute Aqui A gente já marca Ele tá de sniper A sua sniperzinha Cinco balas Por aqui Também com a camuflagem Bonitinha Parece a sniperzinha Do Cold War Passou o colete Vem o vagabundinho De chapéuzinho Acertou uma vara A bala varou ali Acertou uma vara Exatamente E a XM4 Que é essa arma secundária Vem o sprayzinho também Aí tira pouco o colete A bala que varou ali A teta A teta esquerda E tem vagabundinho subindo Já vimos passos por aqui Eles que estão tentando Abrindo porta Desce o Absolute O Beto Carreiro Também com o sprayzinho Pra cima do vagabundo Que entrou na porta Olha o Beto Carreiro Na sua tela Então puxando aqui Beto Carreiro é o cara Que vai entrar É o corajoso É o cara que faz As coisas acontecerem Ele tá de MP40 E 64 balas no pente Vai Beto Carreiro Vai que é sua Beto Carreiro Você tem mais cadência Mais dano MP40 Foi pra cima da Rose Um vagabundinho Remanescente É o Mateuzinho FPS Que veio de Verdanski Direto Com a Rose Né E aí apareceu Tanto o Krampus Quanto o Vesgou Aqui ó O Vesgou eu já marquei Porque ele Vesgou as balas Completamente o Absolute Também sem noção Acabou sendo rasgado Pelo Mateuzinho FPS Que é provavelmente Que é provavelmente o nosso vencedor da queda Ele tem Me dá imagens Activision Me dá imagens Me dá imagens Me dá imagens Comandante Amigo Me dá imagens Me dá imagens Isso Mateuzinho FPS E Golem de Fênix Este duo é brabo Eu acredito Seria o duo vencedor da queda Aquele que estamos expectando agora Mateuzinho FPS E Golem de Fênix Momentos finais Cinco duos ainda vivos Cinco duos Mateuzinho já tem oito ou mais kills Já tô marcando por aqui Namorando loot Não passa a placa Não sei Acho que não Flash explosiva Raio X Foi cagão Marquei aqui o cagão Por conta do Six lá atrás Mirou de olho fechado Também vou marcar aqui Por conta da vesgada aí Que deu o nosso querido cagueiro E já vai fazendo a transição Mateuzinho FPS Do regimento Unity Ele e o seu companheiro Golem de Fênix Ele de Bullfrog Já vai fazendo uso aqui do pente De 65 balas Isso aqui o que parece ser Uma Rancet Bonitona Que saudade de Rancet E o Krampus Que é o demônio do Natal Que é um monstro terrível Vem assombrando os vagabundinhos A frente Tomou uma bala aqui no aberto Já recua Mateuzinho FPS E aí marca Não tem motivo Para se mover Exceto o gás Não estou na safe Mas tenha paciência Vagabundinho passando no aberto Apoia sua arma Sua Rancet Um sprayzinho Usa a máscara E a máscara como sempre Atrapalhando o jogador Mateuzinho FPS O nosso herói E entra o Golem de Fênix Na frente Tira o El Tu Se Sabe El Tu Se Sabe Já marcado Tem o vagabundinho Ali pela esquerda também E é o Mateuzinho Que vem fazendo a marcação E disparos Para cima do Meliante Na janela ali Tomou de volta Tem a resposta Tem a máscara no meio do gás Sendo marcado Faz a passagem Golem De Fênix Já foi eliminado Toma mais bala o Mateuzinho O gás vai te eliminar Mateuzinho Sai daí Mateuzinho Entra dentro da casa E conseguiu um lugarzinho Para respirar Tem placas de colete Ali dentro da casa A respirada foi tão grande Aqui que eu Inalei um pouco De saliva E olha só E olha só E olha só essa varada aqui Olha só o Mateuzinho Levando a varada Do Bigas O Bigas God Nós vamos para a tela Agora do Bigas God Que estava sozinho Acabou eliminando E suspeito Essas varadas aí Do Bigas God Eu queria ver Essa tela Activision Eu queria ver Essa tela aqui Porque cara Foi muito estranho Isso aqui Será se Tivemos um cheater Dentro da partida Bigas God Será se Será se Não vou nem Comemorar a vitória Porque será se Que foi muito estranho Isso aí hein time Vocês acharam isso aí Eita Não vou Não vou julgar Porque a gente Não viu a tela Mas essas varadas aí Então é vitória Então Espero que vocês tenham gostado Do Bingo de Aleatórios Deixa o seu like Como diz a minha mãe Se correr é pior Como diz Se correr é pior Se correr é pior Exato Se correr é pior Não pode correr Para dentro da casa não Fica aí Já fica aí A mensagem Se correr é pior Espero que tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitter.tv Barra jog E como um ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Um beijo do ogro Ouve aarente E como um ero Um beijo do ero